Muitas coisas acontecendo na minha vida Vai casar não, né? Pode ser que esteja bonito também o carmaneto Eu tenho raro bastante essa semana que passou E aí, e aí, que deu aquela proposta? Qual dela? Você tem problema? É Tá rolando Tá rolando? Pode ser que a gente tá super preparada Eu então, eu já sou ocupada, eu tô mais Mas tá valendo a pena Tá rolando? Tá rolando Tá rolando E aí E aqui está um pouquinho em vez. Não, 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 mantém mais um pouco. Não, não, mantém mais um pouco. Não, não, mantém mais um pouco. Não, mantém mais um pouco.